Ora caríssimos, cá estamos, não outra vez, para mais um videozinho da American Truck Simulator. Hoje temos aqui uma carga do Special Transport DLC que são os Huge Tires. Não sei quantas toneladas é que isto pesa, mas... já vamos checar, já vamos checar. Ok, são 20 toneladas, 20 toneladas de pneus. Bom, mas antes de seguirmos para o video temos que pôr aquela snaça que nós já sabemos a correr. Bora aí, solta! Ora caríssimos, sejam muito bem vindos de volta. Vamos lá então em dar inicio à nossa viagemzinha. Ora, 300 km pela frente. Ok, acho que temos que... Depois temos novamente o nosso Kenworth W900 Paipinga. Paipinga Mods. A nossa saída está ali, ok. Vamos embora. Está na boa. Vamos vendo o projeto com todos os Tawheel yeah! Vim juntos todos os Ta inward. Vamos lá agora, vamos lá! Vamos lá agora primeiro, vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. É nítica... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para cima. Vamos lá feveremos as montas. Vamos lá. Direita, vamos embora, ora isto tudo são 7 da manhã, vamos começar pela pesquinha à entrega. Olha, vamos receber 12 mil dólares, muito bom, vamos embora, para a frente aqui é caminho, revinhas, aperta aí contigo... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isto? do risco contínuo muito bom deixem-me lá ver.. Olá a gente que é ... Desculpem o OXNUR OXNUR Vamos lá. Vamos ter uma subida. Vamos lá. 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 Estou para a central. Vou poder olhar para trás e não vou fazer porcaria. Agora vai, vamos embora. Vamos lá. 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 Atendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Agora vai. Xara, cara, calinho. Ok Estar em estiritinho Ora aqui, está caríssimo, está feito Está entregue Sem grandes stresses Um abraço e um até já O zusammen Um abraço e um abraço Bem, oxigênio Um abraço e high Um abraço e um abraço e um abraço